Olá amiguinhos e amiguinhas, vamos aprender a fazer um delicioso suco de melancia que é muito nutritivo para a nossa saúde Então vamos logo lá aprender essa delícia Então aqui gente eu tenho a polpa da melancia, tá bom? Eu usei duas fatias dessa daqui, duas, vou mostrar aqui para vocês Vocês podem usar de duas a três, se você for querer fazer dois copos de 200ml Você coloca quatro fatias dessa, tá bom? Então vamos preparar nossa delícia aqui pegando o nosso liquidificador E lembrando gente dos benefícios desse suco da melancia A melancia gente, por ser rica em licopeno Licopeno, pigmento responsável pela coloração avermelhada da hortaliça A melancia possui propriedade antioxidante Olha que coisa maravilhosa, top né? Estes compostos auxiliam no equilíbrio oxidativo do organismo E também na não oxidação do colesterol ruim, que é o LDL Que coisa maravilhosa, você sabia disso gente? Você sabia? Deixa aqui nos comentários Se não, deixa aqui nos comentários dizendo que surpreendeu vocês e saber dos nutrientes da melancia Vocês viram que nós não adicionamos água, não adicionamos açúcar, não tiramos a semente É exatamente assim que você vai fazer esse delicioso suco Muito bom E quais doenças a melancia previne? Olha só, a melancia, ela ajuda a aumentar a imunidade Por ser rica em vitaminas e sais minerais, como ferro, cálcio, fósforo, potássio, sódio e magnésio A melancia, ela previne doenças, diversas doenças, desde respiratória até cardiovasculares e câncer Gente, eu estou assim, abismado com tantos benefícios, com tantos nutrientes que a melancia traz para nós Então vamos consumir frutas gente, vamos consumir frutas Então aqui eu já triturei bem, já bati bem meu suco Adicionei aqui duas pedrinhas de gelo, é claro né gente, para ficar bem geladinho E se vocês gostaram, já deixa aí nos comentários dizendo que surpreendeu em saber aqui dos benefícios do suco de melancia E se gostaram, claro, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário E não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações Um forte abraço, tchau tchau